Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Tudo bom com vocês? Vamos aqui resolver mais uma questão do Enem. Agora uma questão lá do Enem de 2018, certo? A questão ela fala o seguinte. O trinitrotolueno, TNT, é um poderoso explosivo pedido a partir da reação de nitração do tolueno. Como esquematizado. Aí ele me dá esse esquema que está aqui no nosso quadro. Ele continua e pergunta assim, ó. A síntese do TNT é um exemplo de reação de... Então ele quer saber essa síntese de TNT, que tipo de reação é essa? Vamos pensar no seguinte, galera. Quando você tem um anel aromático, né? Um anel benzênico. Nesse anel benzênico aqui, você teria ao redor dele vários hidrogênios combinados. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então esse anel benzênico, cada um desses carbonos tem um hidrogênio nele. Agora, quando você vai fazer um processo, uma reação com anel benzênico, é comum acontecer uma reação de substituição. Por exemplo, se você coloca aqui para reagir com ácido nítrico, o ácido nítrico, ele é o HNO3. Mas esse HNO3, ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido em OH, além disso, NO2. O que acontece aqui, é que um desses grupos H, que está no nosso anel benzênico, ele interage com um grupo OH, e aqui você tem formação de uma água. Então o H sai, o OH interage com esse H, formando uma água. Só que esse carbono que sobrou aqui, ficou deficiente de uma ligação, falta uma ligação para ele. E por isso, o NO2 que está no nosso ácido nítrico, vai entrar no lugar do hidrogênio, que acabou de sair aqui. E aí, você tem a formação de um nitrobenzeno. O nitrobenzeno, ele tem aqui o NO2 combinado, a molécula do nosso benzeno. Esse processo, ele é chamado de nitração, que é um tipo de reação de substituição. Por que que é uma substituição? O hidrogênio está saindo, se combinando com o OH, e o NO2 está entrando no lugar dele, para formar aqui o nitrobenzeno. No nosso tolueno, o processo é o mesmo. Só que agora, ao invés de ter um benzeno, você tem ali o tolueno. Esse tolueno está sofrendo um processo de nitração na presença de ácido sulfúrico, que é o nosso catalisador. Está entrando um NO2 aqui, um NO2 do lado de cá, e um NO2 aqui embaixo. Mas, ao mesmo tempo que esse NO2 está entrando, você tem a retirada dos hidrogênios que tem aqui, de tal forma que você vai ter a produção de três moléculazinhas de água ao mesmo instante. Então, essa reação, ela é classificada como sendo uma reação de substituição. Beleza, galera? Então, esse foi o exercício dessa semana. Até semana que vem.